Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão A whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazilian My boss, my wrist is like two bitches Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain twenties Overseas been saying, making rain on me I was in the trap before I had a chain on me Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a armadilha, mano Três da manhã com a maquina virilha E eu só vazo quando fodia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida se não vai ser pra ser vivido Just for a rap, my niggas, they getting you wack I feel like Agapone, big meets Real soda, give me love in the street Got a way that she feel Took her home from Brazil Home from Brazil Mayweather, wrist hand like a pro box Take that out of the clear like I play soccer Freak a little bit like the play doctor Mama walked in my room, seen the real show Big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mobster Porque eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha E eu só vazo quando fodia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Palace, what you cook at? Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Voltei no spot pro escapamento estralar Toquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso Me hipnotiza, isa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe Mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da benz Eu sou um sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita Transa na cabine que ela gosta de grita Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Voltei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso Me hipnotiza, isa Sempre quis foder a sua Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo dômen Saí de portal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Ceganas on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar boa com aula por mês Então tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do foo, quando quiser Ceganas on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Voltei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no poste quem tava lá Que mandou gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Se segue seu encanto, sorriso Me hipnotiza, isa Sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Rola um tema, que bom É só um tiro e morte Caixão de grande porte Sou big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad É 30, 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 30 Não sei pra onde ir Sinto vazio por dentro Me escondo pra fugir Desse sentimento Guardei meus segredos Repeti meus erros Mas ainda estou aqui Perdido no tempo Me sinto tão só Tão só Sem você aqui Doezinho do 085, oh Sentou no sofá e fumou sim, oh Gramas e grana voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo, eu nunca fui de ouvir opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinho, meu dinheiro, tiqueiro demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Ou seria intoxicar Pra mim tanto faz contanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me alombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça Vacilei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz Sabendo que eu fiz o meu papel E tropei tanto papel que eu comecei a acreditar Supondo fé na minha mentira Ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade Forma um complô pra me assassinar Enquanto eu Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Sem você aqui Devé Uau E mua Miii vei Pro Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe os licks cheio do top preto Viu com Jack, logo uma drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Domingão queimando gasolina Foi mal por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fascina A máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu soco Pra fumar um baseado mais bolado que o outro Yeah, dropando uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viajar no espaço e tempo você tá ficando doido Você sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que suave, é do tipo que te lona Falei, cê tá bem gostosinha Então segura a sua onda E hoje cê me imagina a cena quando ela me vê Pro Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe os licks cheio do top preto Viu com Jack, logo uma drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, hein, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Uh, hein, dinheiro a fazer Uh, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar E eu não tô ligado Mas a moda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ah, mas, hein, eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vago Tô bombando no top dez Dominando a rádio Ninguém vai me parar Nada mais vai me parar Ah, mas, hein, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar E eu não tô ligado Mas a bunda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ela vai me ligar Eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vago Tô bombando no top dez Domina na rádio Ninguém vai me parar Ninguém vai me parar Quem manda é a grita Quem manda é a grita Quero ver subi, subi lá Cã que na mochila é hidro Eu dizer noronho e algeria eu prefiro Pão, 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 lock e te dou Novo umbigo Difícil mesmo é não sair ferido Plânia gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Nós me recebendo com sorriso Meu sol grudou na pistão adesivo E tacar fogo na baga é digestivo Tô pouco me fudendo mesmo Que todo mundo fudendo comigo Ninguém paga a minha luz Por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir, subir lá Quero ver subir onde eu subi Sigo filme forte, viro um foco no holofote Fazendo esse cifrão Hoje o meu som bate forte Na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro Te deixou com um pouco de tensão Posso beijar seu pescoço Mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha nós ramos do cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Demora de um passado Faz minha lágrima cair sobre esse chão Diz 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 Cint Mohamed Diz 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 Sou um cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rédeas no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trinta, quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yeah Noca, noca Yeah Noca, noca Yeah Noca Nois, nois, nois Grupis, grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou um dia Horas no pateque Vou mais ai Dois manos vou na frente Somos iguaizão Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli Sou um dia Horas no pateque Vou mais ai Dois manos vou na frente Somos iguaizão Correndo esse canto Eu brinco é de diamante Rex, meu bolso e na estante Ando assalto com poçante Que bitch, muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre as jantes E já esbanjo tudo que eu tenho Bitch Contando meu dinheiro no a suíte No pé to usando nico Pagando dez mil em roupas de gris Acrenta vela usando bico Infelizmente essas groupies me seguem Livis, diamante Diamante Só quinta Nascendo o clima tá gritando Vem nem tentar me resumir Empresário extraordinário Chique e elegante Quer ver meu império Fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invade um camarão Que vem no filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro Torrando a baga Num pagani Enriqueci, eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli So oldie Horas no patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camariz Woli, woli, woli So oldie Horas no patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Go, go, go 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 Oh yeah, oh boy this shit, bang good Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo que te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Blum, blum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case Antes não, mas hoje eles tão aqui Não peguei viajar, me mantive humilde Ronco alto, seu poste parece um kart Tô espacial, que eu fiz em Marte Essa minha vida quer um freestyler Fala um sinal, que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda, porque eu vivo no destaque Quando é ser o hype, meio que sou o hype Tô arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora, diz que rola o gol Tô mina me sugando quando teu desconforto Sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Blum, blum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case Tô suave, eu não quero diploma Fiquei tipo na pista, baby, vou descer o corona Tendo meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha 30 pra 1, a apelação do ano chegou Sei que eu tô na moda, mas me fala onde que eu não tô Essa gada me segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Blum, blum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case A guerra vai, mas deixa-se case Zero ânimo pra ideatória Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não era só mais um, corre só mais um Norte, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Criu de ouro da cor do Bart Fumando em Marte Eu vendo a sua invejinha no meu kart Lambu, violeta, eu ando nela Mario Kart Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte Bem-vindo à minha party Me dê gosto de areia Se essa vibe que elas querem É ela que eu vou trazer Blum, blum, batendo o blazer Não há mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó Tô sem dó, tô sem dó Zero ânimo pra ideatória Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não era só mais um, corre só mais um Norte, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Chama o L7 Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo som Cozinhando hit, isso aqui é home e grum Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom Mas eu tô de nave sem ninguém na pista Melhor nem na vista eu vou pro outro lugar Menor tanta fase que eu passei na vida E tudo que não tinha nós mandou buscar Carro, casa, tem roupa de grife Nem peça pro clipe nós tem que alugar Tem quem diga que nós nem é humilde Mas nem todo mundo nós tem que agradar Só quero o que é meu sem tirar o de ninguém Meu bolso tem mais de cem nota de cem Isso aqui é comum Milhão fir mais um Pago o que me deve Menor um muda de ação Multimilionário tipo quase rico Fazendo dinheiro enquanto brinco Quantas vezes tentaram me pôr pra baixo Eu continuo bem, continuo em Biclene, Crave, sexy muito lindo Meu flow, minhas melodias são o meu divino Tem muito pra um dia ver a cena bem Ver meus cria bem, é pra isso que eu brinde Eu vim, sem dó Por esse green, sem dó Gasta esse gin, sem dó Se tiver que revidar ele vai ser sem dó Ele veio sem dó Com flor metralhando tipo cem Tá pensando que nós é tranquilo Basta um vacilo e nós te deitamos Zero ânimo pra ideia top Nosso som batendo em pé na porra Nos três anos que eu roubei a cena O foco do problema Não dá só mais um, corre só mais um Norte só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer retenção mudando de azul Já falo a grama tipo quase queiro Virei lenda mano enquanto vivo Quem tentou pegar minha tropa na pista Viu que o trem não para é no topo que eu migo Não é flow, é um tiro Meu caô, não é contigo A vida é jogo tipo pique Pega tipo pique, grana tipo tá comigo Só quero que é meu sentirão de ninguém Meu bolso tem mais de cem, nota de cem Isso aqui é comum Milhão fiz mais um Pago o que me deve menor Não muda de assunto Só não animou pra ideia top Nosso som batendo em pé na porra Nós um tempo que roubou uma cena Nós é o foco do problema Não dá só mais um, corre só mais um Norte só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer têm chorado Yeah, sem dó Oh, oh, yeah Sem dó Sem, não quer Yeah Sem dó Oh, oh, oh Yeah Sem dó Oh, oh, oh Sem, não quer Quer viver a minha vida, faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte doutor Tony, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trevas faz dinheiro de outros anos No canto ao som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é, tu é, carta fora do baralho Chama duas horas que quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de mato não Receba o coração São, tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trevas faz dinheiro de outros anos No canto ao som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é, tu é, carta fora do baralho Chama duas horas que quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billie Jean Essa é mais uma do seu queridinho Diretamente do 08c Faz o Kennedy Vem me dando um passeio Faz o Kennedy Um beijo com o V Faz o Kennedy Ela quer se dar pro duer sim Faz o Kennedy 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 Faz o que em dia Faz o que em dia Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater Vai ter que aprender a surfar Subir demais Não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Viver na eterna bad tree Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho No detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falador só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar scan Jordan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você Linha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Eu não tinha mais o que fazer O que fazer? Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalha, ganha dinheiro pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta eu só quero viver disso Cê ainda acha isso bonito Ei, palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoar, descendo a trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer O que fazer? O que fazer? O que é que passa no teu telefone é um vírus? O que é que passa no teu telefone é um vírus?